Olá galera, aqui é o Rafael Rosa, sou da Banda Sinistra, estou aqui na Altaque, onde foi personalizada a minha bateria Eu sempre fico dando uma passeada na internet, vendo as baterias grandes, a bateria do mundo todo E também gosto de olhar os carros, os carrões, e nesse lance dos carros esportivos, eu acabei prestando atenção em alguns detalhes que eu sempre achei interessantes, como essas partes de faixas, filetes, e sempre achei bem legal, interessante, bonito Aí eu pensei, poxa, deve fazer uma bateria assim, né? Acho que vai ficar legal Fala galera, meu nome é Thiago Sossai, tive prazer de participar aqui do envelopamento da bateria do Rafa Eu, o Lucas, o Esdras fizemos esse trabalho de envelopamento, combinação de cores, recortes É o que me dá prazer, é envelopar e não importa o que Então, por isso que eu falei no começo aí, que eu tive o prazer de participar do envelopamento Nesse instrumentaço bem montado aqui, bem estruturado do Rafael Rosa O lance era ter esse visual de renovar a bateria Eu estava com a bateria já numa cor há mais de 15 anos E isso renovou a bateria, a bateria ficou nova, ficou com essa cara sensacional, de repente É uma bateria que eu tenho desde 2004, tem 17 anos Então, aqui a gente usou o 4D Black, com sistema de bolhas, né? Especificamente o Airflow 2.0, ele tem 1,50 de largura, ele vem numa pegada maior esse material Aqui nós temos o Ultra Sunrise Tangerine, né? Linha Turing também, especificamente da linha Ultra, todos os da linha Ultra tem a película de proteção Na hora que você faz a espatulagem, todas as marcas ficam em cima da linha Eu, particularmente, já derreti o material com a película e consegui remover a película Aqui nós usamos um fio de luz com satin silver Todos os materiais que estão empregados aqui nesse projeto, eles são automotivos Então, é um material mais duradouro, tem mais durabilidade, a espessura é maior Pode usar com tranquilidade, não tem problema nenhum Aqui a gente usou o AW Brilho Com tecnologia anti-bolhas também na pele A pele é um negócio meio desajeitado de fazer o envelopamento Então, a gente acabou optando por usar o anti-bolhas para não precisar ficar reposicionando o material E fizemos a laminação com o Ultra Cristal, que também vem com película de proteção Então, todas as marcas de espátula ficam também na película de proteção E quando eu removo, fica esse efeito aqui, parecendo um laqueado Parecendo um invernizado, dá profundidade para a peça, né? Então, é isso Foram esses materiais que a gente usou na bateria do Rafa aí Bom, os cuidados que você deve tomar ao pegar um instrumento musical Primeiro é você vai remover as peças Vai desmontar, como se fosse um carro Você tem que sacar a maçaneta, essas coisas todas Aqui você tem que tirar as partes da bateria para conseguir envelopar o casco da bateria Então, você tem que tomar cuidado onde é a sobreposição do casco Para trazer a emenda no mesmo lugar Para dar um aspecto assim de originalidade, né? Não deixar a emenda do casco desse lado, não emendar para o outro lado A combinação de cores que você vai fazer Isso tem lógica, tem que ser conversado com o dono da bateria Saber que cor ele quer tudo Mas você também tem que ter noção do conjunto que você vai usar Para não ficar um simples assim Acho que essa é a nossa parte Saber indicar, saber mostrar E saber, na hora de envelopar, combinar essas cores para cada peça E ficar uma coisa mais legal do que o que ele já tem Do que ele já comprou Além do adesivo proteger essas peças, essas partes todas Dá para fazer qualquer coisa, né? Aqui no Vick dá para pirar Dá para o cara ir aonde ele está buscando essa renovação visual Tanto uma cor básica, simples, que ele acha bonita Ou ir além, né? Aqui no caso, saber Esse é um laranja Se a gente fosse pensar Uma bateria laranja, cromado Já é uma cor em comum Não é? É uma cor em comum, a gente não vê muito por aí E o contraste que acabou usando o preto Eu acho que esse foi o lance O resultado, assim, logo de cara Quando o primeiro tambor saiu E foi o mundo, foi o grandão Quando ele saiu, assim, com esse filme Carbon aqui, ele preto Já deu uma renovada incrível Já surpreendeu Nossa, ficou sensacional E ao decorrer, quando foi montando Foi pondo as faixas, assim Eu sabia que ia ficar bonito Mas acabou ficando mais bonito do que eu esperava, assim O resultado final ficou incrível, cara Porque essa simulação de faixa esportiva na bateria Essa bateria, para mim, ela era uma bateria normal Tipo assim, ele tinha um Gol Hoje ele tem uma Ferrari, assim Ele tem uma Lambo, né? Está customizado com faixa esportiva Eu achei sensacional E quem vai dizer para mim o resultado final São vocês que estão vendo aí do outro lado O instrumento pronto, montado E o Rafa tocando Que é a combinação top aqui, né? Do profissional, do negócio Com os equipamentos que a gente acabou customizando aqui Com a adesinha Vale Rafa, me ajuda aqui com umas questões Dá muito trabalho trocar a fórmica da bateria? Dá bastante trabalho Tem limitação de cores? Tem, para isso? Tem limitação de cores, modelo Difícil de achar? Difícil Trabalhoso, leva bastante tempo também Aí você já viu que no vinil adesivo A gente não tem limitação de cores Não tem limitação de tamanhos É, não tem limites, né? Mesmo celulose Até os filmes que tem Você tem a limitação de que filme que tem Mesmo se fosse uma celulose Você tem que tirar um, colocar o outro As baterias que são pintadas Se você for pintar de novo É muito mais trabalho Muito mais tempo Demora, mano? O cara demora para te entregar? Demora E o custo também E assim, cara Você acha que com o vinil adesivo Dá para ter uma bateria nova Acabar show? Tá Você curtiu essa ideia? Eu sei que vai fazer recitar É isso, galera É, assim Vantagens O envelopamento é muito mais rápido Se for pintar Tem todo o processo da pintura O envelopamento eu envelopo agora Corto agora Fica pronto É só montar Eu faço o design que eu quiser Tem as opções Impressão digital Texturas Recorte eletrônico Exemplo aqui A gente usou uma faixa E usou os acompanhamentos Do filete No silver Que é recorte eletrônico Que o Wesley cortou tudo lá na máquina A gente envelopou Os cascos de laranja Alguns de carbono 4D Que é essa textura aqui Da bateria do Rafa E o Rafa está saindo daqui Com uma batera top nova Para fazer um show Vai fazer a apresentação aí, né Um show para a banda E está feliz, Rafa? Pô, feliz para caramba A batera ficou mais bonita Do que eu esperava Sabia que ia ficar bonito Mas ficou mais legal É isso que o envelopamento Proporciona para as pessoas Então, você que tem um instrumento Que quer trocar a cor do instrumento É igual o carro É igual a moto É só a gente envelopar De outra cor Ou com textura Ou com impressão digital Que vai ter esse aspecto aqui Vai ter esse negócio legal Para caramba Vai deixar com cada visual Com visual diferente Cada vez que você julgar Necessário fazer isso Ou que você inventar Agora eu quero rosa Por exemplo É uma brincadeira Mas eu quero Eu vou fazer É possível É barato É rápido É isso aí É isso aí, Rafa Valeu, irmão É isso aí, galera Não tem limites Para o vinil adesivo Autaque na veia E óleo brilho E óleo brilho E óleo brilho Tchau, tchau.